Coração Quem eu tava dando amor, coração Despediu e foi embora Coração você não presta Dentro do meu peito implora Amor troca por amor, coração E não pede por esmola Coração bate sem jeito Dentro de um peito magoado Eu te peço não me julgue coração Que também será julgado Por amar a quem não presta Você será condenado Você perdeu a vergonha, coração Por amar sem ser amado Coração estou sabendo Que você corre perigo Dizem que você não gosta, coração Desse que vive comigo Tenha calma, coração Estou sofrendo contigo Eu gosto dessa pessoa, coração Sou sua dona e sua amiga Eu gosto da minha vida Você é o fãe, você está Dizem que você não gosta Eu gosto da minha vida Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gosto da minha vida Eu gostaria Eu gostaria